Trump, imigração, fronteiras, cumprir promessas e até falou em união, vai lá. No discurso, Trump falou mais de uma vez sobre a questão da imigração e da segurança das fronteiras. Anunciou que vai cumprir as suas promessas de campanha e conclamou os americanos a se unirem. Se vamos ter que esperar mais, eu não sei, eu não sei, as coisas estavam indo mal e de maneira rápida. Nós teremos de fechar as fronteiras e teremos de deixar pessoas entrarem no nosso país. Nós queremos que elas voltem, nós devemos deixar elas voltarem e elas devem voltar legalmente. Esse é um ótimo trabalho, não há outro cargo como esse. É o trabalho mais importante do mundo. Assim como eu fiz no meu primeiro mandato e tivemos um ótimo, ótimo primeiro mandato, eu vou governar com um modelo simples, promessas feitas, promessas cumpridas. Nós vamos cumprir as nossas promessas. Nada vai me impedir de cumprir a minha palavra com vocês, o povo. Nós vamos tornar a América segura, forte, próspera, poderosa e livre outra vez. Eu estou pedindo para todos os cidadãos de todos os cantos do país para se juntarem a mim nessa nobre e justa tarefa. É hora de deixar para trás a divisão dos últimos quatro anos. É hora de união e nós vamos tentar, temos de tentar e isso vai acontecer. Olha, é o seguinte, a Câmara está falando, daqui a pouco a gente põe a Câmara, seleciona um trecho. Vamos aqui estruturando aquilo que precisa ser dito. Ele está dizendo, bom, eu vou cumprir minhas promessas. Cumprir promessas significa deportação em massa, ele fez essa promessa. Significa, como eu disse, fechamento da economia, ele fez essa promessa. Significa sair do Acordo de Paris, o que do ponto de vista do debate ambiental é um troço bastante complicado. Ele prometeu perseguir os adversários dele. Dar anistia a si mesmo, deu a entender isso? Anistia, o perdão a si mesmo e aqueles que invadiram o Capitólio, que ele chamou de ato de amor. E disse que vai por fim as guerras. Aí nós vamos ver o que significa por fim as guerras. Nós vamos ver o que significa por fim as guerras. Nós teremos coisas específicas a respeito. É por fim a guerra no Oriente Médio? No Oriente Médio não muda nada. Aliás, os democratas perderam votos da comunidade árabe em razão da sua política em relação a Israel. O que faltou a Israel? A ajuda do Biden? O Biden deu tudo o que Israel quis. Todo o dinheiro, toda a arma, toda a munição que o Netanyahu quis para provocar o morticínio na faixa de Gaza, ele teve. Para provocar o morticínio no Líbano, ele teve e tem. E para espalhar a guerra pela região, ele teve tudo. E continuará a ter tudo com o Donald Trump. Não é? Em relação à Ucrânia, eu já fiz uma observação, mas o Zelensky vai falar daqui a pouco. E aí, então, a gente especifica um pouquinho mais. Agora, eu quero dizer o seguinte, o discurso dele foi manso. Ele devia ter tomado ali umas gotinhas de rivotril. Até meio descosturado. Ficou uma coisa meio assim, meio... Ah, parecia que ele estava meio bolado, tranquilo. Não atacou o adversário. Não prometeu matar ninguém, como ele fez em Nova York. que anunciou pena de morte para os imigrantes. Ninguém inventou o conteúdo fascista das falas do Trump. O conteúdo fascista das falas do Trump é dele. Ele falou. Ah, mas ele ganhou a eleição. E daí? Outros antes dele, falando coisas até piores, foram bem sucedidos na história. Por um tempo, ao menos. O mundo é que foi mal sucedido com eles, depois. Agora, o discurso foi relativamente tranquilo. Meninos da produção, me avisem. Quando a gente tiver pronto o material da Câmara, já sei aqui que ela disse que vai ajudar a fazer a transição. Nem se esperava coisa diferente. Nem se esperava coisa diferente. Quem não quis fazer transição foi o Donald Trump. Ela até deu uma alfinetadinha. Ela falou que um dos valores principais da democracia americana é que quando se perde, se admite a derrota. E que isso é uma das coisas que diferencia a democracia da tirania ou da monarquia, por exemplo. Isso. Está falando, claro, está falando o Trump. Só para lembrar a maior vitória da terra que o Trump vai ter, vamos ver quantos votos ele terá, o fim de tudo. O Reagan conseguiu 525 votos, de um total de 538 no segundo mandato. Então... Então... Hum... E aí... E aí...